Música Fala galera, mancosoft na área, manos, trazendo pra vocês o que vocês pediram Vocês deixaram muito like, a gente faz, porque vocês deixam o like Então deixa o like aí, mano, se você quer outro tipo de vídeo de velho vs novos Lembrando a vocês que a gente colocou o El Camino no velho vs novos E vocês queriam ele, Huracan contra o GTR E de bônus veio um Audi R8, tá ligado? Não sei se o El Camino vai dar conta Eu espero que dê, porque aqui é um velho vs novos no nível mais abaixo que o Dodge Dart Vocês viram como é que tá lá, né? Se você não viu, vai lá também assistir o vídeo, beleza? Mano, já deixa o teu like e se inscreve no canal Porque hoje é o racha que vocês pediram O El Camino está de tração traseira O nosso amigo ali tá de Huracan 4x4 Audi R8 4x4 GTR 4x4 E eu acho que a benga vai ser de 4x4 hoje, tá ligado? Não sei ao certo aqui, ó Cata pneu muito fácil, tá ligado? Passa na minha frente R8 pra gente saber qual é o nível que você tá Eita, difícil Puta que pariu, tô na bosta Vira a esquerda aí, tá? Passa aí na minha frente o GTR Médio O GTR já tá médio Passa na minha frente, Huracan Meu pai celeste Médio também Mano, tá bom Não tá ruim Tô sentindo que o espetáculo hoje vai ser interessante O GTR, gente Tava na promoção a cor Prime Assim, essa cor de bosta, cinza aí Que tá ligado Porra, velho Não, aqui pra nós Aqui pra nós Aqui pra nós Eu, né Com o meu dinheiro pra comprar um GTR Eu não compraria um GTR prata Não é prata Isso é um cinza escuro Um chumbo Tá bonito Ele não tá feio, velho Não tá feio Mas sei lá O que vocês acham? O que vocês acham? O que vocês acham? O que vocês acham? O que você acha dessa coisa? Ah, eu acho que você poderia ter colocado mais cinco contos na mão e ter colocado uma cintura, né Não Um vermelho, um branco, né Sei lá É, mano É um aço escovado, tá ligado? Um aço escovado Eu tava todo analisado aqui Vocês vão ver se tá debaixo do capô, esse aço escovado aqui Depois que tu tomar a benga do aço escovado, você vai ter que fazer a série Correndo com aço escovado aqui Vai ser o aço escovado Será, mano, que a gente vai ter respeito com aço escovado hoje? Não sei, hein, velho Não sei Mano, a gente mudou um pouco Oi? É só deixar o like Se os inscritos quiserem ver essa série, é só deixar o like aí Do aço escovado, né É, mano, vai ter gente É lógico que vai ter gente que vai falar assim Não, tá bonito aço escovado Mas eu não achei, tá ligado? Então, tipo assim Tá bonito? Tá Não sei, velho Deixa nos comentários o que você achou o GTR de aço escovado bonito Mano É, como a gente mudou um pouco os módulos de arrancada daqui A gente primeiro vai fazer um contra cada um aqui e de volta E depois a gente faz os quatro juntos, beleza? Então vamos lá Pra começar, vamos ao Huracan Vamos ao Huracan de uma vez Vamos, Huracan Vamos ao Huracan, hein Vamos lá Um Dois Três Eita merda Foi, né? Nossa, não é possível Ah, mano Depois que eu engato a terceira Que eu não vou dar conta, não Não vai dar conta, não Aí eu vindo, ó Aí eu vindo, ó Respeito Lembrando, galera Agora que eu respeitei a tração e o motor Que é o Camino, tá? Esse vão que vocês estão escutando É um V8, beleza? E ele está de tração traseira Então, vamos Não sai do meio Não sai do meio que eu estou passando Não pega, então Não pega Vem em mim, então Volta aqui, vai não Vai não? É vai não que você fala? Ah, rapaz, me respeita Isso aí não está normal, não Gabino é o que é essa merda aí? Essa aqui é a gasolina de avião, irmão Tá maluco Os pistões é de Bugatti Os pistões V8 é de Bugatti Eu lembro de um chapaz Toda vez ele tinha um monstro Com o pistão de Bugatti, você lembra? É, mano Aqui a pistão não é de Bugatti, não O pistão aqui é de Coniseg, tá ligado? Ah, tá complicado, então É, os pistões é de Coniseg Entendeu? O cabeçote do motor É de V12 Do Paganis Honda É, mano A briga está bonita Mas eu passei Eu passei e firmei, velho Eu passei e firmei Um ponto Pueiro Camino Huracan tomando benga Tração zona traseira Aí, ó Ó o borrachão, ó o borrachão Ó o borrachão da alegria Ó o borrachão da alegria Ih, comendo poeira Huracan, não, hein Agora eu quero que você aperte o pé, hein Vai lá Ó, vai lá Tá preparada? Então vamos lá One Two Three Go Ruim Eita, o bicho é 4x4 Ele já sai na frente Agora deu ruim Agora acho que eu não busco, não Vambora Vambora Acelera, acelera Vou na bota Pelo caminho pesadão Ó o bicho vindo, moleque Ó o bicho vindo Já tô 3x20 Hã? Não é possível Dá não, meu Rapaz O bicho O bicho O óleo diesel daqui Saiu das profundezas do inferno, meu Cê tá entendendo? O óleo lubrificando Ó o que você vê, Zé Usando a sujeira, mano Aí não, véi Aí não O óleo diesel O óleo de lubrificando Mostrou aqui Saiu lá das profundezas, fi É, oi Ó aí o que você vê Tá chegando, véi Ah, batiu Ah Mano Tá bonito, véi Esse é o caminho Tá indecido demais, véi Eu tenho que Eu tenho que soltar o pé Pra fazer a curva Porque o bicho é traçãozão No traseiro O bicho é endemoniadão, Zé Pra ir pra frente Meu Deus do céu Já bateu, tá vendo? Já bateu? Rapaz, os pneus foi feitos Os pneus foi feitos Com o Homem-Aranha, hein O Homem-Aranha que fez pneu, fi Você não tá entendendo O bicho Rapaz, o bicho gruda no chão, meu Fica buloso É, a Huracan Tomou uma benguinha de leve Entendeu? Vamos agora com o Codichumbo O Codichumbo O Aço Escovado Tá ligado? Vamos com o Aço Escovado Eu acho que o Aço Escovado Também vai tomar benga Mas tá Eu posso tomar benga de você Mas aquele branco frozen ali Fiz, vai tomar benga de mim Vai tomar o branco frozen? Tá me promovando Tá te promovando? O que que é promovando? Não sei não O que que é promovando? Tá me promovando Vamos lá Tá me promovando ali Um Dois Nossa senhora Olha o GTR como é que arranca, velho Tá maluco Pera aí que eu já pego Esquenta esse motor Esse V6 Escovado Isso Mas é o Chubo Ô Chubo Você nem Você nem tá distanciado mais não O Chubo Eita não Virou fantasia, camarada O branco neve e água Nunca viu que o branco flores Nunca viu que o arda pra ele, né? Uai Mas ó Por que que tu não reclamou aqui Com essa huracan bamboubi? Huracan bamboubi? Agora é tudo eu, pô Ah é Ó Aí eu chegando Eu tô pegando o barco do GTR Mas Tô chegando Tô chegando Aí eu aí, Zé Olha Ai Tá, nóis Bateu? Não, não Vem um NPC Aqui na minha canta Quantas as mãos? Ah É, gente O GTR deu uma briguinha Mais ou menos E não voltou mais Cadê? Cadê o GTR? Vamos esperar o GTR Vamos esperar o GTR O Chubo é pesado O Chubo é pesado, né? O Joga É Pelo menos a neve é branquinha E voa E voa É mesmo, né? O Chubo já é mais pesado Valeu o troço Eita, nóis Se eu ficar isso aqui Não dá pra pegar mais não Não dá pra ir Bateu muito Tá, mano Tá Eu acho que dá nóis aqui, né? Deu nóis aqui Mas pelo fato que você bateu Vamos fazer a nega aqui Vamos fazer a nega Respeita Viu o que? Ó Come a poeira aí Come a poeira aí, ó Você quer tração traseira, meu irmão? Respeita o Musculka Chega aí Mostra Agora eu quero ver se o GTR é isso tudo mesmo Eu vou deixar você contar, vai Vai lá Não, pode contar aí Pode contar aí Não, conta aí Conta aí Pra não ficar feio depois pra você Vai lá O Chubo não sabia contar Ih Ih Ó um odd R8 branquinho lá falando Ó É isso aí não, hein? Vai lá Um Dois Três Vai embora Vai embora Eu cato muito pneu, velho Aí depois que eu desgancho também Eu vou embora Aí eu vindo, ó Aí eu vindo Agora tem a bestudinha É E as rodas aqui Quem fez pão de pé Respeita Ah, não O Homem de Parceria com o Homem Aranha É, rapaz Foi parceria com o Homem Aranha Foi, parceria com o Homem Aranha Tá ligado? É, ué Antes dele morrer Que Deus o tenha Ô, Pai Amado É um minuto silêncio Eu chorei, mano Igual um minuto pequeno Viu, parceria? Vai fazer? Pô, nessa hora Nossa senhora Eu tô buscando, hein? Eu tô buscando, hein? Tô buscando, hein? Vai, 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 vai Tô buscando Ah, isso aqui vai ter que ser repleto Porque eu tô comendo Tá comendo poeira A corrida toda, pô Tô nada Tô comendo poeira, não Na hora que eu ia passar o CC Bateu, eu bati você Aí, ó Aí, ó Aí, ó Aí, ó Oi Tu virou fantasma Cadê tu? Tá aqui Cadê você? Sumiu Voltou Voltou Ah, passou no finalzinho Ah, eu passei no finalzinho, mano Mas eu vou falar a coisa pra você O GTR deu trabalho, velho O GTR deu trabalho Deu trabalho, mano O seu tava batendo com o pão tu, ó, mais Hã? O seu tava batendo com o pão tu Ah, nem vi, mano Eu tava mais esperançoso Atrás de você Vem cá, ô Audi R8 Você quer brincar na neve Você quer brincar na neve Ah, vambou Vambou Ó, aquele chumbo, mano Eu nem sei se aquilo é chumbo Se é espalda Nem dá pra ver aquele carro, não Então eu vou dar uma cantoria pra tu, Joca Você quer brincar na neve Vai Puta coisa Eu vou largar atrás de vocês Eu vou atrás de vocês Não, vocês vão largar no final Vocês vão largar no final Nós vamos fazer uma... Aqui Já dá TP lá pra ponte lá atrás Lá que nós vamos voltar Com vocês Tá? Vamos lá Vamos lá Vai lá Vai lá Vai lá Dois Três Eita, nossa R8 não sabe brincar, não, moleque R8 é igreja É, mano É de novo Ó, o bicho vindo Tô chegando, tô chegando Ó, o bicho vindo, moleque Já parou de distanciar Mas você distanciou muito Tu tá com o motor do El Camino Ou tu tá com o motor do Corvette? Eu tô de V8, rapaz Agora se é doer o Camino Eu já não sei Tá nele Se tá nele, é dele, rapaz Entendeu? Ó lá, ó Aí eu chegando Aí eu chegando Aí eu chegando Ó, o bicho que chegou transparente Quem chegou transparente? Eu? Que é transparente, você? Uhum Tu passou tudo dentro do meu carro Então me pega Se você for capaz Vai Vai, traço 360 Travado 360? É, né Você faz em alta velocidade Eu empolguei Eu empolguei com o motor aqui Eu empolguei com o motor aqui Vem Cara, eu só quero aquele chumbo, mano Você só quer o chumbo Quer saber de mim, mas não? Vai ficar igual a Júlia Vai ficar vendo estrelinha Vai ficar vendo estrelinha? Ô, mano, eu falo uma coisa de você Manda essa branca de neve aí pra Márnia Ó, eu falo uma coisa de você O GTR, mano Andou mais do que o R8, hein? Eu falei, mano Vocês ficaram zoando a minha cor Eu falei que o que eu tinha de barra do capô é surpreender O GTR deu trabalho, mano Estão preparados? Agora nós falamos Vou sacar o GTR Dois Três No O GTR sai o ponto Meu Deus, eu tô no meio da confusão O Huracan tá no meio da confusão Não tá entendendo é nada Deixa eu sair da briga Aqui é briga de peixe grande O Huracan Ah, tá me chamando de peixe grande O Huracan não Cadê o chumbo? Olha o chumbo aí chegando, meu filho Junto com o Chazuzão lá Junto com o Chazuzão? Olha, o Huracan já ficou pra trás Esse carro do Max tá parecendo Espírito Santo, filho Tá baixando rápido Ó, o GTR já ficou também Vem cá, R8 Vem cá, Zé Vamos trocar ideia nós dois aqui, mano Chega aí, sonho Eu tenho aqui o telefone lá O iPhone 20 aqui pra te entregar, rapaz Lançamento Mas vê se já saiu, já? Já saiu, já? Ah, tá Olha isso, mano Vai passar no finalzinho Oito passados que eu tô ligando louco, irmão Aqui é, aqui não é qualquer um não Aqui é o Camilo Respeita Aí eu aí, ó Aí eu aí, Zé Aí eu aí Respeita que o Camilo tá no palho, rapaz O Camilo passou por todo mundo Ó, mano Pode falar Pode falar que esse carro tá cabuloso Esse carro tá cabuloso Esse carro tá sinistro A Huracan chegou Ó o Chumbo E a Neve brincou com o Chumbo, hein? Hã? Ó o Chumbo Vai lá ver, mano Arroba o Microsoft Segue lá no Instagram Vou ficando nessa Um forte abraço pra vocês Fiquem com Deus Até a próxima Eu falo Tchau, 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 tchau Tchau, tchau E aí